O tão esperado dia de Natal traz expectativas de encontros com familiares e amigos. Esse ano eu acho que os comerciantes estão bem animados, estão acreditando, estamos acreditando. A pandemia deu uma melhorada, as coisas estão mais calmas e as pessoas eu acho que estão sentindo falta dessa presença no comércio, esse contato de você poder pegar um objeto, poder escolher, poder admirar uma peça e escolher com carinho aquele presente. Desde a pandemia que começou em 2020, nós tivemos uma redução grande nas vendas de material esportivo. Por quê? As academias fechadas, os campos de futebol também fechados, as escolas fechadas prejudicou bastante. Porém agora que voltou tudo ao normal praticamente, as expectativas foram as melhores para esse Natal e para o ano que vem também. O presente ideal, caso seu amigo tenha um perfil mais introvertido, poderia ser algo para guardar de lembrança, como canecas personalizadas, sejam com glitter, cromadas, mágicas ou peroladas, nas mais diversas cores. Há ainda as opções de canecas para chope e até lembranças alusivas à profissão do seu amigo ou dos seus pais. Bom, nós temos agora a novidade das bonecas Michu, que são umas bonequinhas importadas muito fofas, que estão tendo uma aceitação muito grande. Dentro delas também a gente tem a fada do dente, o fadinho do dente. Inclusive nós fizemos a árvore da Michu esse ano, para decorar a loja, para atrair as pessoas. A beleza da loja está sendo a nossa árvore de Natal. Esse ano nós fizemos a campanha do abraço. Nós colocamos na cidade, são duas bonecas, que elas estão passeando na cidade, levando o abraço àquelas pessoas que você deixou de abraçar por conta da pandemia durante esses dois anos. Então nós lançamos essa campanha para levar esse carinho, esse afeto, que você gostaria de ter levado o ano todo para aqueles amigos, aqueles colegas de trabalho, aquela família, aquela pessoa que você gostaria de abraçar. Caso seu amigo tenha um perfil mais esportivo, a gama de possibilidades de presentes também é bastante ampla. A loja possui uma linha de natação, com óculos, sungas e maiôs, sem citar itens de academia, como halteres e minibandes. O mais indicado seriam as camisas de times. Todo presente é bem-vindo quando se trata de um time de futebol preferido das pessoas. Temos também os produtos alusivos ao futebol. que também é sempre bem-vindo.